Música Gana viaja pre peste Roma Gana fechbe sa pre peste tchau Ai gana que sa pre peste rúxau Sari ik mereu pro ziter i xau Gana fechbe sa pre peste rúxau Oi loro amén du caló Gana fechbe sa pre peste rúxau Oi loro amén du caló Música Gana fechbe sa pre peste rúxau Gana fechbe sa pre peste tchau Gana viaja pre peste rúxau Gana fechbe sa pre peste tchau Gana fechbe sa pre peste rúxau Gana fechbe sa pre peste rúxau Gana fechbe sa pre peste rúxau Oi, loro, amém do calor Vino a gente pere este sábio chão Oi, loro, amém do calor Vino a gente pere este sábio chão